Durante dois meses, vocês acompanharam aqui toda sexta-feira, no Hora do Ventura, a caravana Bora Pra Guido, não foi? Foi muito massa, né? A gente participou aí, foi sensacional. Que comemorou o aniversário de 66 anos da loja Guido, que eu amo. Eu me diverti muito, a gente brincou com as pessoas da loja, foi sensacional mesmo, adorei. Conheci outros municípios, foi muito bom, foi um verdadeiro tombo. E essa super campanha terminou aí com diversos prêmios sorteados. E eu te mostro agora como foi a entrega do maior prêmio, é um carro elétrico zerinho, zerinho. A sortuda é de lá do Jardim Petrópolis, me dá um beijo pro Jardim Petrópolis e pra minhas amigas que não perdem lá o nosso programa. Acompanha aí. Meus amores, olha só onde eu estou, no bairro Jardim Petrópolis. E hoje eu vou contar a história de Maria Luísa, uma mulher mais sortuda do mundo. É isso mesmo, gente. Sabe por quê? Ela participou da festa de 66 anos da loja Guido, de última hora ela comprou os móveis maravilhosos e ela ganhou um carro zero quilômetro. E hoje chegou a hora da gente entregar esse carro. Olha só que carro lindo. Acompanhe. Gente, já chegamos aqui no endereço da Maria Luísa. Mas antes, deixa eu conversar com ele, Geninho. Olha só esse super, hiper, mega carro que vai ser entregue aí, mas foram muitos cupons, não foi? É isso daí, Bruno. Foram mais de 140 mil cupons. Agradecer a todo o público alagoando, a vocês de UPS Com. E a ganhadora tá aqui já esperando, ela não sabe que a gente tá aqui. Dona Maria Luísa já já vai receber o prêmio dela, que é esse mega carro zero quilômetro elétrico. Olha, gente, Maria Luísa mora aqui nessa casa, olha só. E a gente vai chamar. Vamos lá, Geninho. Chama a Maria Luísa, porque o carro tá vindo, a emoção tá vindo. E vamos entregar agora o carro zero quilômetro nessa super promoção, que foi realmente um sucesso. E ela comprou de última hora, né? Comprou já no final da campanha, acreditou até o fim e foi a ganhadora, Dona Maria Luísa. Eu acho que eu tô mais ansioso do que ela pra entregar esse prêmio, viu, Bruno? Eu também. Então chegou a hora. Vamos bater na porta, vamos bater na porta. Vamos chamar ela. Maria Luísa! Chega, Maria Luísa! Eita, meu Deus do céu! Coisa toda bonitosa! Coisa toda bonitosa! Chegou o seu carro, meu amor! Pois eu vou! Acreditou e vai levar um carro zero quilômetro. Graças a Deus, graças ao seu Guido, o seu filho aqui representado, que ele provou você disso. E vem aqui comigo. Então vem aqui comigo. Chega, Geninho. Vamos lá, vamos entregar esse carro. O carro tá chegando, o caminhão tá chegando. Olha a emoção, olha a emoção! É o seu carro! Dona Maria Luísa, é todo seu. Eu, a caravana, bora pra Guido, entregando esse carro zero quilômetro. Eu sou pra Deus e a todos da casa Guido. Tô muito feliz, muito feliz. E vocês estejam à vontade. E eu assisto o seu programa. Dona Maria Luísa, deixa eu perguntar, você comprou o que na Guido? Eu comprei um sofá e uma cadeira. Com um sofá de última hora e levou esse carro? Muito bonito, levou esse carro. Foi muito bem atendida? Muito bem. As meninas, todos, todos. Tô feliz. Que coisa, menina. Inclusive, a Alexandra que vendeu, tá aqui comigo. Alexandra, você que fez a venda de última hora e ela acreditou e tá levando aí o carro. Exatamente. Dona Maria Luísa, muito obrigada por confiar na Guido. E aqui está seu lindo prêmio. Mas você acha que a Guido, meu amor, que a Guido para por aqui? Para não, porque vai vir muitas ofertas e promoções ainda, tá certo? Porque tá chegando o Natal, mas tem uma outra surpresa antes do Natal. Porque é um lugar que a gente ama, que é Arapiraca. Genil, que surpresa é essa? Essa aí, Bruno. Tô lançando aqui em primeira mão. Vamos comemorar agora em outubro. 100 anos de Arapiraca. Então você que é da Arapiraca, aguarde. Vem uma mega campanha aí junto com o Grupo S. Com. Vamos arrasar. E parabéns você, da Arapiraca. Vem aí os 100 anos de Arapiraca junto com a Guido. Arruma a sua casa. E é claro, meu amor, que eu não ia perder a oportunidade de levar a Maria Luísa para um passeio bem venenoso. Adoro! Vem pra Guido! Vem! Vem.